Samba de Adalto Magalha e Almir Neto, claro, o Rei, o Mestre. O mesmo amor, quando nossos corpos queimam feito uma guardente e a gente se ama com o coração quente e lá fora a saudade chamando, esperando por nós. Abre o teu coração, vem o amor, chegou, tudo é tão envolvente, o momento vamos festejar juntos, com a água da fonte brindar essa emoção. Nessa hora, finalmente, amar com mais razão e junto, junto, com a água da fonte brindar essa emoção. Nessa hora, finalmente, amar com mais razão e então, e então, ser feliz, prometer, não falar. Esqueça o passado, eu esqueço a tristeza É outra casa, é outra mesa E de mãos dadas, vamos caminhar O importante é recomeçar Salve, Miguel Neto! Valeu!